Bom, hoje eu vou fazer todos os Nerdos de janeiro ao som de uma música bem agitada Vamos começar com o dia 20 Bom, hoje eu vou fazer todos os Nerdos do mês de janeiro com uma música bem agitada de ópera Eu acelerei a música, né? Vamos começar Vamos lá Primeiro Nerdos de todos 7 vezes 8 mais 9 é igual a 65 Enter 12 dividido por 3 menos 4 é igual a 0 Opa Agora 7 vezes Que é igual Agora eu tenho que ver um número que termina Ah não, tem um menos aqui ainda 7 vezes 2 é igual a 14 Deixa eu ver se o número não repete Nenhum número não repete 7 vezes 2 é igual a 14 menos 3 é igual a 11 Não é 7 vezes 2 é igual a 14 menos 4 é igual a 5 Não 7 vezes 3 é igual a 21 menos 5 Não, não 5 não se repete 7 vezes 3 é igual a 21 menos 4 é igual a 17 7 não Agora 7 vezes 4 é igual a 28 menos 3 é 25 Tá 7 vezes 4 é igual a 28 menos 3 é 25 Deixa eu só baixar aqui Agora começar o próximo Ah, agora vamos começar isso aqui Definir Play 7 vezes 8 Mais 9 é igual a 65 Enter Ah, 12 Eu tô me sentindo um professor corretor de ENEM Corrige ENEM aí na internet 12 dividido por 3 Menos 4 é igual a 0 Eu tô me sentindo um professor que corrige ENEM em vídeo Eu tô corrigindo os nerdos É, igual Aqui vai ser menos Ah, deixa eu ver Ah, 1 menos 1 Deixa eu ver se o número se repete São 6 dígitos São 6 dígitos Ah, são 4 Então não se repete Ah, deixa eu ver 1 menos Será que é 2 menos? Não, acho que não é não Ah, pode ser 2 menos Ah, 1 menos 3 Ah, vamos começar 1 menos 3 é igual a 8 Não é 1 menos 4 É igual a A 7 Não é 1 menos 6 É igual Ah, 1 menos 6 É igual a 5 Não é Ah Ah 1 menos 9 Vai ser igual a 2 Não é Então não é Então não é 1 no final 3 menos 1 3 menos 1 É igual a 2 Não é 3 menos 3 É igual A 0 Não é 3 menos 4 Pode ser aqui 3 menos 4 É igual a 9 3 menos 4 É igual a 9 Ah Aqui Vamos ver Ah 60 63 Menos Não Ah 63 Menos Menos 44 63 Menos 44 63 Menos 4 59 Menos 40 19 Vai dar Ih, o jogo me trollou Pera aí Ah Menos Agora deixa eu ver 4 menos Deixa eu ver se É 4 menos 3 Pode ser 4 menos 3 4 Menos 3 É igual a 1 Pode ser aqui 4 menos 3 é igual a 1 Aqui pode ser o 9 94 Menos 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 63 É igual a 31 Nossa O jogo tá me trollando bastante O jogo me trollou duas vezes Ah Tá Então aqui não é o 4 Não é o 3 Então aqui deve ser o 9 Aqui deve ser o 6 Aqui deve ser o 3 Aqui vai ser O Deixa eu ver Aqui vai ser o 4 Aqui vai ser Aqui vai ser o Aqui vai ser o 16 Acertei Agora vamos fazer o próximo Que é o de dia Deixa eu ver Pera aí Esqueci o dia Agora vamos fazer o próximo Que é do dia 22 7 Vezes 8 Mais 9 É igual a 65 12 Dividido Por 3 Menos 4 É igual a 0 Opa Aqui vai ser 1 vezes Aqui vai ser 1 menos E aqui vai ser igual O 1 aqui E o 7 aqui Então vou começar com 2 2 Deixa eu ver se o número se repete São 5 números E 4 aqui Então o número se repete 2 vezes 1 É igual a 2 Menos 2 É igual a 0 Não é 2 vezes 1 É igual a 2 Menos 1 É igual a 1 O 1 se repete Mais duas vezes Não é não 2 vezes É 2 vezes 1 Menos 1 É igual a 1 1 se repetiu 2 vezes 2 é igual a 4 Menos 1 É igual a 3 Pode ser 2 vezes 2 É igual a 4 Menos 1 É igual a 3 Ah não Mas espera aí Não tem seu número grande aqui Então espera aí Acho que o 2 nem vai dar certo 2 vezes 2 vezes 2 É igual a 4 Já tem seu número maior Vou já com o 3 aqui 2 vezes 7 2 vezes 7 2 vezes 7 2 vezes 7 É igual a 14 Menos 3 É igual a 11 2 vezes 7 É igual a 14 Menos 3 É igual a 11 Já acertei Agora vamos para o próximo O próximo aqui É o dia 23 Definir Jogar 7 vezes 8 Menos Opa Mais 9 É igual a 65 12 Dividido por 3 Menos 4 É igual a 0 É 7 Aqui vai ser o mais Mas pode ser Deixa eu ver É São números de dois dígitos Ah Aqui vai ser o igual Aqui 1 mais 1 Deixa eu ver se o número Você repete São quantas vagas 5 1 2 3 4 Nenhum Você repete 1 mais 2 É igual a 3 Pode ser 1 mais 3 É igual a 4 Pode ser Também Agora Pera aí 71 71 Mais 23 É igual a 94 Ah Acertei de primeira Agora vamos para o próximo Que vai ser esse daqui O de Deixa eu ver Vai ser o próximo Que vai ser o dia Vai ser o quinto O dia É não Quinto não É o quinto Que vai ser Dia de 24 Deixa eu ver 7 7 Vezes 8 Mais 9 É igual 65 12 Dividido por 3 Menos 4 É igual a 0 Aqui é igual Aqui é menos Vai ter outro menos aqui Com certeza Ahm O 2 vai aqui Então 3 Deixa eu ver se o número Se repete São 1 2 3 4 5 Vagas 1 2 3 4 5 Então Nenhum se repete É 3 Menos 3 menos 0 Acho que não vai ser por 0 Acho que pode ser um 0 Aqui Não costumo É 0 É não pode ser por 0 Mas Mas pode ser o 0 Por outro É 0 Menos 2 É igual a 8 Menos 3 É igual a 5 0 Menos 3 É igual a É igual a 7 Menos 2 É igual a 5 7 Menos 3 É igual a 7 Bom Agora vou trocar 0 Menos 2 É igual a 8 Menos 8 É igual a 0 Não é? 0 Menos 2 É igual a 8 Menos 9 É igual a 1 0 Menos 3 É igual a 7 Menos 8 É igual a 9 Pode ser 0 Ah não 3 aqui Não 0 Menos É 0 Menos 9 Então 0 Menos 9 É igual A 1 Menos 3 Menos A 1 Menos Espera aí 0 Menos 9 É igual a 1 Menos 2 É igual É igual a 9 Mas vamos repete 0 Menos 9 É igual a 1 Menos 3 Menos 3 É igual A 8 Tá Agora Deixa eu só ver um Deixa eu ver Eu acho que vai ser o 2 aqui 2 Menos 9 É igual a 11 Opa 2 Menos 9 É igual a 11 Menos 3 É igual a 8 Ó o jogo trollou 20 Menos Aqui é o menos Aqui é o 3 20 Menos 20 Menos 29 Menos 3 É igual Não é não 29 Menos 8 Então É igual a 21 20 Espera aí O que? 29 Menos 8 Não é não Eu digitei o 9 Sem querer Estranho Ai Eu digitei o 9 Sem querer Por isso que eu durei 20 Menos 8 É igual a 12 Menos 3 É igual a 9 Tá Aqui Aqui de novo Agora Vamos jogar o próximo Eu sei as táticas Mas é Que eu sou um pouquinho Nervoso Na hora de raciocinar Sem corte O próximo vai ser Esse daqui É 7 Vezes 8 Mais 9 É igual 65 Enter 12 12 Dividido por 3 Menos 4 É igual a 0 Aqui vai ser O vezes 8 Aqui é o 9 Aqui é igual Deixa eu ver Aqui eu vou ignorar O Aqui vai ser o menos Então Eu vou ignorar O Ah não Não Pera aí Eu já vou fazer com Com a multiplicação Primeiro É Deixa eu ver Um desses números Você repete 3 vezes 8 É igual A 24 Menos 9 É igual É igual É igual a 15 Não é É 3 vezes 8 É 3 vezes 8 24 É Então vai ser Aqui vai ser O 8 Vezes 8 É igual 64 Menos 9 Também vai dar 55 Ah É 9 vezes 8 Vai dar Vai dar 72 9 vezes 8 É 72 Ah Menos 9 Vai ser Vai ser Vai ser 60 63 É Não Pera aí 9 vezes 8 72 Menos Menos 9 Vai ser Vai ser 63 63 É 63 Só que Não tem um 6 Aqui Então Acho que vai ser um 6 Então 6 vezes 8 6 vezes 8 Ah Deixa eu lembrar 6 vezes 8 É 48 Menos 9 Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar 39 Então aqui vai 6 vezes 8 Menos 9 É 39 Tá Acertei Ah Aqui Vamos pro próximo Replay Ah Vamos ver aqui Ah 1 2 3 4 5 6 Vamos pra isso aqui Ah É 7 Vezes 8 Menos Mais 9 É igual 65 7 Vezes 8 Mais 9 É igual A 65 Eu tô muito nervoso É 12 Dividido por 3 Menos 4 É igual A 0 Opa A 0 Aqui é um 9 Igual 5 Ah O menos Vai ser aqui Ah Aqui 1 Menos 9 Não dá 5 1 Menos 9 Dá 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 2 Não é Ah 2 Menos 9 Dá 3 4 Aqui vai ser o 4 Com certeza 4 Menos 9 Dá 5 E aqui vai ser o Vai ser o Número 2 2 É Menos Deixa eu ver Não Não Que não vai ser o 2 Deixa eu ver se o número se repete Espera Deixa eu ver se o número se repete Ah Um Deixa eu ver São São 2 3 São 6 vagas E 1 2 3 4 5 O número se repete Então vai ser 44 4 Menos 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 29 Vai ser 4 Menos 9 44 Menos 9 35 Menos 20 15 Aí Aí Então 44 Menos 9 É igual A 5 Aqui vai ser o 1 Aqui vai ser o 2 Agora Vou continuar aqui pra cá Ah Replay Ah Aqui Agora é o 27 1 2 3 4 5 6 É o 27 Vamos ver 7 Vezes 8 Mais 9 É igual 65 12 Menos 12 Dividido por 3 Menos 4 É igual A 0 É igual 5 3 Ah Eu acho que o X vai ser Vai ser aqui Não Menos 1 aqui Pera aí Bom Eu acho que o X vai ser aqui E o Menos vai ser aqui Então Deixa eu ver se o número Você repete São quantas Agas 1 2 3 4 5 Então 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 Nossa Nossa Tem 3 Tem 4 números Então Não se repete É Eu acho que vai ser um 0 3 vezes 3 vezes 2 É igual A 6 Não 3 vezes Não Pera aí Eu acho que não vai ser um 0 Eu acho que aqui vai ser 3 vezes 3 vezes 3 É igual a 9 É 20 Não é 24 É 3 vezes 3 vezes 2 É igual a 6 Mas teria que ter um 1 aqui 3 vezes 3 vezes 5 É igual a 15 Deixa eu ver se vai ter É igual a 15 Será que é um 0 aqui 20 É 20 Menos 3 Vezes 5 É igual a 5 Pronto Agora vamos ver aqui Vamos ver o próximo Aqui Vai ser É Vai ser o 28 Janeiro Vai ser o 28 Vamos ver Play Está carregando Está demorando Para carregar Dessa vez Será que deu um glitch Ah não É 7 Vezes 8 Mais 9 É igual A 65 12 Dividido por 3 Menos 4 É igual a 0 Opa É Já Agora já É igual a 0 Aqui vai ser o x O vezes Aqui vai ser o menos Aqui vai ser Ahn 1 é aqui 2 vezes 1 É igual a 2 Menos 3 Deixa eu ver quantos números Repetem 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 É Um número Você repete 2 vezes 1 É igual a 2 Menos 1 É igual a 1 Aí 1 você repete Aí 1 você repete 3 vezes Não é 2 vezes 1 É igual a 2 Menos 2 é igual a 0 Não é 2 vezes Mas acho que não vai ser Um número tão baixo Então vai ser Ahn Acho que uns 2 vezes 8 Aqui 2 Pode ser uns 2 vezes 8 2 vezes 8 É igual a 16 Menos 1 É igual a 15 Pode ser Ahn Não, não Não tem um 5 Que eu to falando 2 vezes 8 É 16 Menos 2 É igual a 14 Não é 2 vezes 8 É 16 Menos 3 É igual a 13 Pode ser 2 vezes 8 É 16 Menos 3 É igual a 13 Já acertei Nossa Ahn Weplay É agora É o Janeiro É o 20 É o 28 Definir Ah não, não, não O 28 já foi É o 29 29 Falta só mais 3 Esses são todos os primeiros Nerdles O primeiro mês do jogo Nerdle Vamos ver se você Teve dificuldade para resolver Se você teve dificuldade para resolver Está me vendo resolver Você já sabe as técnicas que você deve usar Para não ter essa dificuldade De novo Aqui Onde tem alguma coisa Ah, eu coloquei o Mais Menos Aqui 12 Dividido por 3 Menos 4 É igual a 0 Vai ser 1 Vai ser 1 O mais vai ser aqui O igual vai ser aqui Aqui vai ser 65 Aqui vai ser o 9 Opa Opa Aqui vai ser o 9 Então aqui eu tenho certeza Vai ser o 6 É 16 16 Mais 16 mais 49 Essa foi fácil Aqui Agora é o É o 30 É o 30 Janeiro não é um mês de 30 dias Então vai ter mais uma Depois Vamos ver Opa O que eu fiz Não, peraí Estou nervoso Peraí Peraí É 5 Vezes Não 7 Vezes 8 Mais 9 É igual 65 12 Menos 12 Dividido por 3 Menos 4 É igual a 0 Aqui vai ser o igual Aqui vai ser o 8 Acho que vai ter uma fração aqui Ou pode ser que seja o divisão aqui E mais aqui E mais aqui 9 mais 8 Vamos ver 8 dividido por É Deixa eu ver Não Eu acho que não vai O 8 dividido por Eu acho que vai ser a divisão aqui O número dividido por 8 9 dividido por 8 9 dividido por 8 Vai dar Vai dar 9 dividido por 18 Vai dar 1 e meio 1 e meio Agora 9 dividido por 8 Eu acho que vai ser uma fração aqui 9 dividido por 8 Vai dar 9 dividido por 8 É 4 e meio Eu acho que foi 9 dividido por 8 Essa está difícil Eu estou nervoso aqui agora Peraí 9 dividido por 8 Eu vou testar como se fosse o Ah não O mais não é aqui Que eu estou fazendo O mais não é aqui Então peraí Eu acho que Que o div Que o mais Vai ser Vai ser Aqui É Aqui vai ser o divisor Aqui vai ser 8 8 dividido por 1 É igual a 8 Ah Não Não É 8 dividido por 1 É igual a 8 8 dividido por 8 Pode ser 8 dividido por 8 Ah tá 8 dividido por 8 Peraí Ah Não 8 dividido por 8 É igual a 1 1 Ah Mais 9 Mais 9 É igual a 10 Acertei Nossa Eu me enrolei Naquela De De fração Ah Aqui Vamos ver É É 9 Não 7 Vezes 8 Mais 9 É igual a 65 12 Dividido por 3 Menos 4 É igual Opa Menos 4 É igual a 0 Aqui vai ser o igual Aqui vai ser o 5 Deixa eu ver São Aqui vai ser o menos Aqui vai ser quantas vagas 1 2 3 4 5 6 São 4 números Então se repetem 2 vezes Ou o número pode ser repetido 3 vezes É Pode ser o 4 Menos 1 Aqui Não 5 Não O que eu vou fazer 4 menos 9 Ou pode ser o 9 Menos 4 Aqui 9 menos 4 Ah Deixa eu ver Aqui vai ser um Vai ser um 99 Aqui Aqui vai ser Ah 99 menos Não Pera aí 99 Menos 44 Vai dar 55 Mas não tem 1 99 Não tem onde ficar Achar 1 aqui Pode ser que não seja o 9 Aqui Pode ser que seja o 1 É Pode ser que seja o 1 Aqui 91 É 1 menos 5 É igual a 6 Pode ser que Seja o 1 É 1 1 menos 4 É igual a 7 1 menos 9 Pode ser o 1 Não Aí vai ser Aí vai ser 2 É Pode ser que o 1 Seja aqui Pode ser que seja Hum Deixa eu ver Pode ser Pode ser que seja Não tem 6 Para tirar 1 Então vai ser o 4 menos 9 Então pode ser 4 menos Ah não Não tem o 9 aqui Pera aí Pode ser que seja um 0 Não Não tem 0 Hum Vai ser o É Vai ser Vai ser Aqui vai ser o 5 Não Não tem 0 Pode ser que seja o 4 Aqui mesmo 4 aqui O 9 Só precisa saber o número 5 Ah pode ser o 5 aqui também 55 55 É Mas onde eu cachorro 59 Ah pode ser aqui 5 menos 1 4 9 menos 4 5 Pode ser aqui Aí entrou 59 Menos Aqui é o 4 Igual 5 Aqui 59 59 Menos 44 É Igual A 15 Acertei E esses foram Os nerds de janeiro Se você Ver vai ter 3 botões Se você for novo No youtube Vai ter 3 botões O do joinha O de se inscrever E o do sininho Se você gostou do vídeo Clique no joinha Se você quer lembrar Do meu canal Clique no de se inscrever E se você Quer saber Novos vídeos Clique no sininho Até mais Fique com Deus